Salve, salve galera da Queda Livre! Lenner Fantage pra mais um saltinho! Passageiro pronto! Tá aqui ó! É o Ivo! E aí, pô! Judoca aí ó! Nunca saltei com judoca! E olha o like do moleque! E aí, brother! Foi esse São Paulino! Ah, foi ele aqui? Puta, velho! O que foi com a esposa dele? Olha que diferença minha esposa! Não sei nada não! Não sei nada não! Tá falando pra canada! Mas beleza! Vamos subir pra 12 mil pés de pecado! Se você vai até mais! Deve chegar uns 300! Belezinha? Tá fechado? Fechado! É isso aí galera! A gente se encontra no avião! Valeu! Vai ganhar mais 40 no próximo salto! Não sei nada! Verão! аз diferentes que você vai escapar Não será rarhás? É mesmo que ela pum eftermai Gradejimis para mike Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri